É aqui que o equilíbrio finalmente vai pender em seu favor. E com ele, civilizações através das estrelas devem presenciar sua rebelião e novamente sua divindade. Todos irão descobrir qual é o destino que aguarda aqueles que tentam roubar para si o poder de um dragão cósmico. Auroras Gêmeas O sol familiar deste mundo ainda se escondia atrás do horizonte. Terra bruta e não polida desenrolava-se abaixo. Montanhas contornavam em barreiras que esboçavam dedos nas terras vazias. Palácios, ou coisas que se passavam por palácios, falhavam em emergir sobre os montes mais baixos. A curvatura do planeta encontrava as estrelas com uma serenidade e graça que poucos dos habitantes abaixo presenciariam. Eles estão tão espalhados ao redor do globo e se agarram tão sagamente em qualquer tipo de entendimento que não é surpresa que eles foram conquistados e sequer compreendiam que estavam em apuros. O fulgor que juntei enquanto caminhava na direção do meu destino pré-estabelecido ilumina o mundo abaixo de mim. Punhados de vida temerosa e jubilosa juntavam-se sob ele em qualquer local fértil encontrado abaixo. Ah, como eles olhavam e apontavam enquanto eu passava sobre suas cabeças. Em uma vasta extensão do deserto, senti uma pontada de magia familiar emanando do trono da civilização mais antiga entre esses selvagens. Surpreendentemente, um enorme disco solar está sendo construído. Os pobres trabalhadores escravos bateram suas cabeças e rasgaram suas roupas à minha presença. Seus mestres cruéis me viram, um rápido raio de fogo como um sinal de bom presságio. Sem dúvida, minha passagem será registrada em seus pictogramas em pedra. Uma homenagem ao grande cometa, a bênção do Deus dos céus, agraciando seus trabalhos sagrados e assim por diante. O único propósito do disco é o de afunilar a majestade do Sol para os mais renomados destes humanoides de carne, transformando-os exatamente no que este planeta precisa. Mais semideuses intoleráveis. Este esforço, sem sombra de dúvida, sairá pela culatra. Mas presumo que eles devam durar por um tempo, talvez por mil anos, antes de cair e ser suplantado por outros. O deserto abaixo some na noite atrás de mim, enquanto continuo nas planícies solitárias que dão lugar a montes marrons com amontoados de verde. O cenário pastoril revela um campo manchado de sangue e regado com a morte e com moribundos. Sobreviventes se atacam com machados, rusticamente talhados e gritos de guerra. Um lado está perdendo por muito. Crânios de veados jazem no topo de lanças enfiadas no solo, ao lado de soldados sofrendo. Os poucos que continuavam em pé estavam cercados por soldados montados em grandes esferas desgrenhadas. Os derrotados e cercados me veem, e parece que a coragem volta a correr em suas veias. Os feridos levantam-se e seguram seus machados e arcos em um esforço final que tira seus inimigos de guarda. Não fico para ver o resultado da pequena batalha, porque já vi o desenrolar dessas situações milhares de vezes. Os sobreviventes farão inscrições do meu cometa nas paredes de suas cavernas. Em milhares de anos, seus descendentes colocarão minha imagem em bandeirolas e lutarão em uma batalha tediosamente similar. Apesar de todo o esforço para capturar e registrar a história, me pergunto por que eles não aprendem com os próprios erros. Essa é uma lição que até eu precisei aprender. Deixo-os para perpetuarem este ciclo deprimente. Minha trajetória revela mais habitantes. Seu repertório coletivo de reações abrange a gama mais típica. Apontar, ajoelhar, sacrificar virgens em altares de pedra. Eles olham para cima e veem um cometa e nunca se perguntam sobre o que existe por trás da fachada flamejante. Em vez disso, eles colocam a imagem em suas visões de mundo egocêntricas, sujando o esplendor de meu semblante. As poucas formas de vida mais avançadas, e eu uso esta descrição vagamente, olham para os céus e anotam minhas coordenadas em almanacs científicos, em vez de me usar como material profético. É aliviante. Mas até suas noções de intelecto parecem indicar que sou um fenômeno de aparição regular que tem uma órbita também regular. Ah, os banquetes que eles conseguiriam se... Bem, não há por que chorar sobre o potencial desperdiçado de terrestres simplórios. A culpa não é completamente deles. A evolução parece encontrar dificuldades para se desenvolver neste mundo.